E aí galera, de novo, bem rapidinho, né? Então, é o seguinte, eu vou aqui começar a explicar o meu conceito, que é o seguinte, é muito simples, eu não sou cantor, o que acontece é o seguinte, como eu não arranjo ainda nenhum vocal para cantar por mim, e eu tenho um monte de música na qual eu faço, o que acontece? Ou óbvio, eu tenho que cantar por obrigação. Não tem outro jeito, vou fazer o quê, né? Então, é o seguinte, eu estou procurando por vocalista, principalmente, em termos físicos, logicamente, logicamente, eu estou procurando por, eu moro em Portugal, eu moro na Zona de Lisboa, Cascais, fica pertinho em Lisboa, 30 quilômetros, Cascais, nessa zona redor, eu estou procurando por vocalista, ou seja masculino ou feminino, tenho, o meu género de música, aliás, é pop e rock, eu vou, e eu estou procurando nessa área, em termos físicos, mas como o aparecimento da internet, eu posso procurando um monte de coisas legais, se a coisa for bem feita, quem quiser, quem estiver me ouvindo, ou me ouvindo nesse momento, ou depois, é indiferente, pode sempre me contratar via Facebook, por mensagem, seja, tem que ter inspeita no Brasil, ou não. E aí, Cânia, Nath, obrigado outra vez por estar presente. Oi, Cânia, tudo bem? É o seguinte, vou explicando para você, vou explicar para você, eu estou procurando por vocalista. Eu estou procurando por vocalista, seja masculino ou feminino. Em termos físicos, como eu moro em Portugal, logicamente, eu estou procurando pela minha área. Boa tarde. A zona de Cascade ficou uns 30 quilômetros, 20 quilômetros de Lisboa, e Lisboa também, que é a capital de Portugal. Então, eu estou procurando nessa onda, o gênero é pop e rock, basicamente. Mas, como eu estava explicando há uns segundinhos, é o seguinte, o aparecimento da internet, há muita coisa que se pode fazer com as novas tecnologias, e não é assim tão complicado, honestamente. Se a gente pensar um pouquinho, não sei bem a ponto de entender que existe internet ou Facebook, por exemplo, mas há uns 15, 20 anos era impensável que eu estava fazendo nesse momento um Facebook comum, um Facebook live comum, entende? Então, o que eu estou procurando por isso? Até porque, por dois motivos. Eu sei que as músicas, uma vez que a parte... Boa tarde, Dina. Uma vez que a parte, eu sei que as minhas músicas têm qualidade. Mas, eu sei perfeitamente que o voz, eu tenho esse despudor em dizer que eu não sou cantor nem perto. Eu sei que, em termos de cônjuge, normalmente, estou totalmente errado. Então, mas eu quero que as músicas tenham uma saída, entende? Até porque eu acho que elas próprias merecem isso. Então, como merecem isso, eu não tenho problema nenhum em admitir que não aceitam, que não aceitam, tá? Se é tocar, é diferente. São dois aspectos totalmente diferentes. E na qual, o que que acontece? Estou procurando. E qual o meu caminho? Eu poderia fazer da maneira tradicional, que é gastar uma graninha em fazer flyers e distribuir. Mas só que eu tenho uma ferramenta chamada a internet. Chamada a Facebook, por exemplo. E chamada a YouTube, na qual eu depois vou postar, não só no YouTube, o que eu estou fazendo, como depois postar essa ideia. E como, o que acontece é exatamente isso. O que acontece é que tenho 300 e tal música, não mais, será que nunca contei, bem feitas. Mas só que na hora de as cantar, fica sempre o normal. Fica sempre ok. Falta, tipo, a música é muito legal, não sei o que, e tipo, a voz não bate exatamente com a música, em termos de voz. Tipo, a música é tipo como se estivesse aqui, no ponto certo, por assim, e a minha voz não está no ponto certo da música. Ou acima, ou abaixo, porque eu não sei me envelar, não consigo me envelar. E eu sei perfeitamente isso. Ok, poderia ter aulas de canto? Poderia. Mas, será que valia mesmo a pena, honestamente, porque eu sei que esses problemas. E quem me conhece, pessoalmente, ou de Facebook, ou de YouTube, sabe perfeitamente disso. Porque as músicas, na sua gênese, são boas, mas só que na parte vocal, como não tem esse problema que eu acabei de explicar, então não dá para ter um trabalho de qualidade. E eu conseguindo que essa pessoa que as cante por mim, o que é que acontece? Boa tarde, Derenice, mais uma vez. O que é que acontece? Não só eu fico com mais vontade de trabalhar na música, com vontade de me esforçar mais, procurar por estúdio com qualidade, ou até pode ser que essa pessoa que eu tenha um contador melhor que o meu, por exemplo. Estudir isso é possível. Trabalhando nisso, era o ideal. É tipo, a outra pessoa, tipo, eu, ok, eu que poderia fazer, tipo, vou dar um exemplo. Só fazer assim, vou escrever. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazer assim, que é tipo, isso é a música que eu toquei há seis minutos, tá? Está disponível no meu canal YouTube, que se chama Quatro Anos, é só pesquisar. Quatro anos, barra, ficado no YouTube, em conta fácil. Ou, aproveitando... Por exemplo... Por exemplo, eu poderia mandar uma pessoa que estivesse interessada somente a parte instrumental da música e aí se gostasse fazer a voz por cima. Entendem? Isso é possível. Eu poderia fazer isso com uma boa, até a outra desceria. Não estragaria a música e não estragaria a minha voz, a puta que eu tenho. Então, a ideia é mesmo essa, gente. É tipo, estou procurando para o vocal, seja masculino ou feminino, é indiferente. Na parte física da coisa, na zona de Cascais de Portugal e Lisboa. Cascais ao redor de Lisboa, por exemplo. Ou então, na parte, sem ser física, estou disponível. Disponível numa boa, gente. Não tem problema nenhum. Então... Aqui é porque eu... Pelo aquilo que eu já expliquei há pouquinho. Graças às novas tecnologias, fica muito fácil. É só trocar e-mail, trocar... Trocar em Facebook, trocar em Twitter, trocar em Instagram... Como eu chamo aí aqui, porque... Confesso que Twitter para mim é um sapo. Eu não consigo entender como aquela porra funciona, honestamente. Me desculpem, as pessoas que gostam de Twitter. Mas só que eu não consigo entender como aquilo funciona. Para mim é um sapo. Mas tudo bem. Quem tiver, também está disponível. E aí, o que acontece? Eu estou procurando isso. Porque eu estou procurando isso, fica muito mais fácil. Tipo, eu fazer como eu fiz. Tipo, a parte instrumental dos dias de música que eu estou lá. Vai me mandar na pessoa. E aí, a pessoa decide. Duas coisas. Se gosta. Logicamente, podem não gostar. E se acha que tem possibilidade de cantar ela. Tendo. Ou... Sabe tocar violão que me manda. Tipo, me manda os acordes, a cifra da música. E eu me seguir dormindo. Logicamente. Ou então, cantar por cima. Porque não tem problema nenhum. Por mim que eu fico de boa. Então, gente... É por aí mesmo. Essa é a ideia fulcral e primordial. Nesse vídeo que eu estou fazendo. Por isso, repetindo. Quem conhecer... Quem conhecer... Então... Por exemplo, quem vai parecer gay. Quem conhecer... Algum cara que goste de cantar. Um amigo, uma amiga. Etc. Indiferente. Que pensam... Que gostam de cantar. Ah! Faz mal nenhum. Legal. Pode participar do meu Facebook. E os caras me mandam mensagem. Ele ou ela mandam mensagem privada. Gosto de cantar. Qual tem um e-mail. Vamos combinar uma coisinha. E aí... Já fica... Já fica... Já fica com... Trabalho todo feito. E eu posso mandar. Sem... Não tem problema nenhum. As músicas instrumentais. O que acontece? Logicamente. Como é feito em computador. A qualidade não é 100%. É 80%. Por aí. Vai ser muito ruim. Ah... Mas por exemplo. Ah... Gastar 80%. 75%. Ou 80% de qualidade. Vai ficar... 100%. É feita com computador. Mas fica assistindo. Por isso minha gente. Partei esse vídeo pra Deus e o mundo. Que eu to me procurando. Ok? Fui. A Nath. A Tanya. A Dina. A Bermice. Como é que aqueles que eu sei que estão online. Muito obrigado. Beijo e abraço. Fui.